Olá pessoal, eu sou o Vinícius Fernandes e estamos mais uma vez aqui para um unboxing de uma caixa gigante que veio direto dos Estados Unidos. Aqui está a caixa, olha só o tamanho dela. Fico às vezes pensando, poxa imagina alguém que não tem canal no YouTube, que não precisa ficar fazendo os unboxings. Imagina esse prazer de receber a caixa e já poder abrir logo. Eu estava tão ansioso por essa caixa, que hoje quando o carteiro chegou só ouvi a mala dele batendo, eu já corri para lá antes dele tocar a campainha. Eu já estou um tempão querendo abrir essa caixa, só que eu já estou com ela aqui, eu não pude abrir ainda, porque eu tenho que fazer todo esse preparativo aí para vocês, né? Iluminação, preparar o cenário e tudo mais. Então, poxa, eu já mereço um joinha por isso. Então bora abrir que eu estou muito ansioso para ver logo o que está aqui dentro e eu sei que vocês estão bem. Opa, já estou vendo bastante coisa aqui, hein? Já estou vendo. Vamos lá agora, pegando item por item. Aqui tem um Pantor da coleção do He-Man, que é o gato do esqueleto. E para dar uma variada, mais um. Esse aqui está um pouquinho melhor, mas ele sempre vem assim meio com probleminha nesse pelinho dele, na flocagem. Vamos lá, tem uma sacola aqui só de He-Man. Opa, tem um cara aqui meio aleijado. Não mais. Faker, um boneco mais ou menos raro aí da coleção. Príncipe Adam com a roupa original. Multifaces. Stinkor com o colete. Um homem-fera, só com a parte do meio do colete. Mais um vilão. Esse aqui é o Klaufo, multigarras. No desenho as duas mãos dele são iguais, tipo essa aqui, não tem essa mão maior. Um dos Snake-Man. E agora, finalmente um boneco que eu nunca tive contato algum, que é esse aqui. Ele se fecha todo e vira uma pedra. Muito interessante. E aqui é uma armadura da Avisoar, que se transforma na feiticeira no desenho. Tem mais He-Man aqui. Esse boneco aqui é bem interessante. Falta uma perna. Bem legal, né? Vamos usar mais itens. Essa aqui é uma boneca da coleção da She-Ra, Frosta. Ela é do gelo, né? Por isso Frosta, tipo Frozen. Frozen. Cabuloso. Mais uma sacola. Agora é Thundercats. E aqui tem o Mun-Ra, que é o vilão, né? É como se fosse o esqueleto dos Thundercats. Mais um rato desse aqui, que eu já tenho dois deles. Outra versão do Mun-Ra, antes dele se transformar. O Snuff. E mais três bonecos. Aqui temos o Pantor. Lá atrás, e aqui o Pantor. Só muda a posição do R no nome. Praticamente, né? E agora eu vou pegar um item aqui. Vocês vão tomar um susto, hein? A máscara do Nemesis do Resident Evil. Novinha. Vamos mudar um pouco de tema, mais uma vez. Agora aqui um Tarzan. Daquele que eu já mostrei muito aqui no canal. Ele até é tão alto que nem cabe na imagem. Ele é um Tarzan da época do lançamento do filme, que foi proibido, foi recolhido de todas as lojas. Porque ele tem um movimento que ele faz, que faz assim. E aí as mães não gostaram muito. Por isso ele é raro. Opa! Um saquinho recheado aqui de Thundercats. Vamos logo tirando uma ondinha aqui, né? Mostrando nada mais, nada menos que um Jaga completo. Com capacete, com capa original, com espada. Completinho. Um boneco muito raro da coleção. Ainda mais de se encontrar com todos os acessórios. E esse aqui, outro boneco raro. Só que esse não tem o escudo. É o Linxo. No Brasil é o Linse, ou Linx. E esse aqui é a versão dele cego. No desenho ele é cego. Só que tem versão do boneco que ele tem a bolinha preta do olho. E eu já tive um desses. Eu já mostrei no canal, inclusive. E aqui tem as crianças, né? Willy Cat e Willy Kit. E aqui tem uma Chitara. Com uma das crianças repetida. Esse boneco aqui, vocês lembram dessa série que passava nos anos de 90 na TV? É o W. Mac Masters. Em 1996, fabricado pela Bandai. Bandai que é a mesma empresa que fabrica os bonecos do Power Rangers. Ele tem um ataque aqui com o pé. Muito nostálgico pegar um boneco desse. Ele tá com vários acessórios aqui. Bem legal. Tem dois pininhos aqui. Encaixa no pé dele. E aí deixa o boneco em pé. Com essa posição de ataque aqui. Mais uma sacola. Mais da coleção da Xirra. Na coleção da Xirra existem vários cavalos. E esse é mais um deles. E aqui tá a sela dele. E as asas. E aqui, ó. Mais bonecas. Essa aqui é a própria Xirra. Com alguns acessórios. Mais uma flosta. Não tão completa quanto aquela que eu já mostrei. Mas essa outra boneca aqui. Vem com uma asa. Isso aqui originalmente, né? Foi lançado pra meninas. Meninas. Mas os maiores colecionadores da Xirra. São homens. Eram meninos que assistiam o desenho da Xirra. E acabaram colecionando. Mais do que as próprias mulheres. E veio junto aqui um machado do He-Man. Mais uma sacolinha. Pelo a pata aqui. Eu já sei que é mais um cavalo da Xirra. Esse é o Storm. E os acessórios dele já chegaram em outro unboxing. Por isso aqui é só o boneco. Aqui é um gato guerreiro. Samurai. Da coleção 200X. Tem uma máscara. Tem isso aqui. Tá bonito, hein? Tá bonito. Estamos começando a ficar sem espaço. Eu vou fazer o seguinte. Eu tenho uma outra mesa aqui. A mesa onde eu tinha colocado a máscara. E eu vou passar essa caixa pra essa mesa. E agora passar tudo pra trás. Pronto. Bastante espaço agora. E vamos continuar. Bonecos da Liga da Justiça. Fabricados pela Mattel em 2004. Lacrados. Mais um lotezinho lacrado também. Da mesma época. Aqui. É uma boneca da Tila. Da coleção 200X. Ela vem com uma fita VHS. daquele novo desenho do He-Man. No novo que já não é mais tão novo. Eu vou até tirar aqui porque o colecionador que encomendou ela falou que não faz questão alguma. Que eu poderia até jogar fora. Máscara que eu não vou jogar fora. Aqui tá a fita de vídeo. E agora vocês podem visualizar melhor a boneca. É bem bonita. Não dá nem pra comparar com aquela dos anos 80. Apesar daquela ser mais nostálgica pra quem teve na infância. Ah, esse aqui me passa uma grande nostalgia. Centauro do Hércules. Aquela série eu tive um dele. A diferença é que esse aqui é original. Tem algumas pernas, algumas patas, melhor dizendo. Uma aranha da coleção do He-Man. E é essa aqui, Spyder. Ela vem com uma das presas quebrada, mas já foi comprada assim mesmo. Até pediu pro vendedor guardar ali dentro. Ele botou com uma fita pra não perder. Vai ser restaurada essa aranha. Ela tem um tom meio roxo. É um roxo bem escuro, praticamente preto. A outra que eu tenho, se não me engano, é preta mesmo. Existem essas variações nos itens da coleção do He-Man. E aí essas patas são feitas pra encaixar assim. E ela é eletrônica. Ela anda de uma forma bem assustadora. Mais uma sacola. Caramba! Vocês sabem que é um personagem mantena do desenho da She-Ra? Uma sacola só de mantena. Não é antena não, é mantena. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Esse aqui eu vou fazer a troca do elástico da perna dele. É tanto mantena que eu vou até aguardar. Vamos a mais itens. Esse boneco aqui, ave da coleção do He-Man. O acessório dela tava por aí. Aquele acessório serve tanto pra zoar quanto pra essa. Aqui tem um Tigra versão jovem. Tem alguma coisa aqui que eu não sei o que é. São dois olhos da aranha Spyder. Essa aqui tá faltando um. E aí é só botar e completa. Porém, a pessoa que encomendou essa Spyder aqui, ela já tá com um olho lá que eu já mandei. Uma espada do principiado, que eu já mostrei, tá lá pra trás. Vou botar mais ou menos aqui onde ele tá. Mais uma sacola. São coisas da She-Ra. É um cisne. E tem vários acessórios que estão aqui dentro da sacola. Vamos pegar aqui mais um item da coleção da She-Ra. Esse aqui. Opa, e veio uma coisa junto aqui. Olha o que que veio. A pata que tava faltando lá do Monte Sal. E aqui é o Crystal Falls da She-Ra. É assim. É um item bem grande, né? São várias peças, bem grandão. Vou deixar aqui do lado também. Mais uma sacola. O que será que tem nessa sacola do mistério? Tem mais um gato guerreiro da coleção 200X. Daquele samurai. Só que esse aqui, os acessórios vieram separados. E esse aqui, eu acho que tá mais completo ainda que aquele. Tem uns mísseis. E vários acessórios aqui dentro. Aqui, ó. Mais um boneco raro da coleção do Standercast. Aqui tem uma cartela da Frosta. Da coleção da She-Ra. Algumas mini comics. Tem até algumas repetidas. Bastante dessa aqui, ó. Tem da She-Ra também. Algumas repetidas da She-Ra também. Tem umas que eu já tô até vendo aqui por trás, que é repetida. Tem bastante. Então, essas estão em ótimo estado. Tá muito boas. Novinhas. She-Ra. Mais uma dessa. Bastante, hein. Tudo em ótimo estado de conservação. E tem mais uma aqui. Aqui são dois kits de card de Digimon. Alguns acessórios de He-Man. Esse aqui é do Multigard, que eu mostrei. Esse aqui é das aves. Serve pra qualquer uma delas. Do Stinker. Agora ele tá completo. Aqui a arma do Multifaces, que eu mostrei. Agora ele também ficou completo agora. Temos aqui uma flecha, que é do Cabuloso. Também ficou completo agora. Aqui o cetro daquela cobra, que eu mostrei. Que deu branco agora, mas ficou completa. Aqui a arma daquele homem pedra. A espada do Faker. Tá sem o cabinho aqui, a outra parte do cabinho, mas... Já ficou mais completo agora. Mais uma arma. Mais um arco. Tem um embrulho aqui misterioso, hein. Vamos ver o que é isso. É um mecanique completinho. Aqui as duas partes do colete. Com o porrete que ele tem. Olha aí, interessante. É tudo um grande mistério. Principalmente esse item aqui, que veio que realmente... Não faço ideia do que é. No momento. Talvez depois eu lembre. Vamos ver o que tem nessa aqui. Ah tá, mais umas pecinhas do playset da Sheehali. Esse aqui eu já estou conseguindo identificar. É mais um boneco raro da coleção dos Thundercats. Falando em Thundercats... Olha só o tamanho desse veículo. É um veículo bem raro da coleção. E veio uma pecinha aqui da Perfuma. Da Sheehali aqui dentro. Galera, fala tanto do Thundercats. Olha só isso aqui. Isso aqui é mais raro que o Thundercats. Eu não imaginava que era tão grande. Quando a onda abre a boca. Tem mais peças dele. Isso aqui é dele também. Mais uma peça. E aqui, mais um multifáceis completinho. Olha só aqui. Whiplash. Aqui no Brasil, Lagartauro. Aqui é um DVD. De um filme de terror. The Dead Next Door. Tá acabando. Mais uma peça aqui. Pra colocar aqui. Pra colocar com aquela ave. Que tem a armadura dela. E a ave tá por aí. Ela vai ficar completinha agora. Duas ombreiras do Domenfeira. Que eu falei que tava sem as ombreiras. Agora vai ficar completinho. E um chicote em ótimo estado. Ele só tem um nozinho aqui. Mas eu vou conseguir tirar ele. E o último item da caixa. São umas HQs do He-Man com o Thundercats. Olha só. Tem umas 4 HQs aqui. É isso. Galera. Arrumei alguns itens aqui do He-Man. Pra vocês verem. Olha que coleção bonita. E essa Spider-Man aqui é a minha. Que chegou na outra caixa. Eu coloquei os olhos. Que chegaram nessa. Saca só. Vamos testar o Spider-Man aqui. Fica um boneco. Vamos ver o que acontece. E é isso galera. Se vocês gostaram do unboxing. Comentem aí. Se inscrevam no canal se você não é inscrito. Compartilha. Se você quer saber como eu faço pra importar coisas. Compradas de tantas lojas e vendedores diferentes dos Estados Unidos. Pra virem todos juntos numa caixa só. Vai no link aí na descrição. E se inscreve lá. No Viaja Box. Mas tem que ser pelo link. Pra eles entenderem que vocês vieram através do canal. E é isso aí. Valeu. Até a próxima. Abraço.